A 17ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema teve início ontem no Cine Meta Glauber Rocha. Deus e o Diabo na Terra do Sol foi o filme escolhido para a sessão gratuita de abertura. Antes da exibição do longa, o maestro Biratã Marques fez uma apresentação para o público presente. O Panorama Internacional tem programação até o dia 8 de dezembro, com exibições de cerca de 80 filmes em sessões online. As sessões presenciais com ingressos populares no valor de R$ 5. Esse evento é um evento consagradíssimo no Brasil, é um dos mais importantes eventos para o audiovisual brasileiro. E esse é um evento que visa também promover espaços para a inserção desse produto audiovisual feito aqui na Bahia, importante para a formação de público. E aqui é um ambiente de grandes empreendedores, grandes pesquisadores, grandes cineastas. De acordo com o coordenador do Panorama, Cláudio Marques, a atual estrutura do cinema Glauber Rocha é uma das melhores em qualidade de exibição do país, o que torna o momento ainda mais especial. Nós estamos fazendo muitas reformas aqui, pintando o prédio, trocamos o sistema de ar-condicionado, estamos calibrando imagem, som, é um dos melhores equipamentos do Brasil. E a gente está muito feliz de poder ofertar essa qualidade de projeção, de cinema, de local de encontro para a sociedade baiana. O evento que reuniu um público ávido por arte e cultura, segundo o cineasta Plínio Gomes, também pode sugerir novas possibilidades ao mercado baiano. Isso aqui é o suprassumo da cultura, né? É a gente ver a energia de Glauber Rocha, por exemplo, de volta às ruas e recebendo essas pessoas todas, o Biratã Marques tocando, enfim. É a gente perceber de novo que a cidade está viva, apesar de tudo e da loucura que a gente tem vivido, viveu e tem vivido por conta da pandemia. O estudante de arquitetura, Akira Schmidt, apoiou a retomada do cine e garantiu retornar com os amigos para outra sessão. Estou muito feliz de estar aqui, com certeza vou retornar nos próximos dias do festival e desejo criar ótimas memórias aqui hoje. O festival conta com patrocínio do Instituto Flávia Bubac e apoio financeiro do governo do estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.